É tio! Eu tô com a minha tia! Essa vai ser uma outra vez! Eu tenho um troço teu, esquerdo, porque eu não acho meu. Eu queria uma foto. Você tem um toque, tá lindo! Qual sacola você tem um toque? Aqui, ó! Tira esse... Aí, aí! Tava aí! Aí na frente do... Aí na frente do hospital vira caçadão, né? Caçadão! O centro, né? Que lindo! Ele mora no Brasil, né? Muito frio, muito frio! Tá? Que lindo! Tchiu, tchiu! Tchiu, tchiu, tchiu... Tchiu, 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 papi! São os hospitais, eles fazem business, mesmo os hospitais general, Haiti, hospitais de Sainte-Therese, eles fazem business. Antes de entrar no trabalho, eles fazem. Eles fazem tudo, eles fazem o trabalho e alcançam os hospitais, eles fazem as pessoas. Eles fazem isso, eles fazem o trabalho, o trabalho. O que é isso que afeta?